Fala meu povo, tomei sumido Vim aqui falar com vocês Eu tomei sumido porque eu tava mexendo com uma obra lá na casa da minha mãe E a clínica da minha esposa lá tá quase construindo Vou falar agora uma novidade pro pessoal do Tik Tok Galera, vocês me perguntaram qual farinha que eu uso Certo? Aqui tá ó Qual que é a ideia? Vou explicar pra vocês Alho, pimento e cebola Aí eu uso também uma de costelinha Top, top, top E o que é a visão? Se você pega uma farinha temperada Certo? Se você pega uma farinha temperada, essa que eu uso Que é de alho, pimento e cebola O cliente passou no espeto, mordeu ou comeu no completo Qual que é a ideia? E vai pedir um refrigerante Ele vai gostar da farinha meio apimentadinha, gostosa E quem não gosta de pimenta, tem a de costelinha de porco Que é uma delícia, saborzinho de limão Top Então galera, to esperando vocês no curso Qualquer coisa, se inscreve aí Qualquer dúvida, me chama O curso tá top Tem ebook, vídeo, aula Tudo passo a passo detalhado Pegou a visão? Fui!